Que bonito, hein? Mas tem mais. A Império da Zona Norte está completando 15 anos na avenida. Bem, agora nós vamos chamar a Raide direto da sede da Epatur para dar maiores informações a respeito da apuração das escolas de Samba. Ok, o presidente da Epatur, José Carlos Dávila, está neste momento lendo as notas do último jurado, do 16º jurado do Carnaval de Porto Alegre. São oito quesitos que foram julgados das escolas de Samba. Vamos ouvir, então, essas últimas notas. Dez. Agora, atenção, a leitura do resultado da grande campeã do Carnaval 91 de Porto Alegre. Atenção. Vamos anunciar os vencedores do Carnaval de 1991 do Grupo 1A. Em nono lugar, com 112 pontos, Unidos da Zona Norte. Em oitavo lugar, com 134 pontos, Praiana. Em sétimo lugar, com 134 pontos, Império da Zona Norte. Em sexto lugar, com 141 pontos, Acadêmicos da Orgia. Em quinto lugar, com 146 pontos, Estação Primeira da Figueira. Em quarto lugar, com 147 pontos, Imperadores do Samba. Em terceiro lugar, com 153 pontos, Bambas da Orgia. Em segundo lugar, com 156 pontos, União da Vila do IAPI. Em primeiro lugar, com 160 pontos, Campeoníssimo do Carnaval de 91, Estado Maior da Restinga. Aí está, então, o presidente da EPATURA, anunciando a grande campeã do Carnaval 91 de Porto Alegre, a escola Estado Maior da Restinga. E nós vamos tentar chegar agora até o pessoal da escola que está aqui. Vamos saber se esse resultado já era esperado.